Olá pessoal, estamos aqui em mais uma estação do nosso dia de campo virtual aqui no Centro de Pesquisa da AP e vou apresentar para vocês um pouco das novas variedades de soja da NK Seeds. Aqui no Centro de Pesquisa nós desenvolvemos ensaios com a variedade 6201, que é uma variedade de soja precoce. Aqui na nossa região, pensando aqui na região de Piuí e ao redor, é uma variedade que vai entregar e chegar no seu ciclo aos 108 dias. É uma variedade que fosse uma arquitetura bem ereta, que é um ponto bastante positivo, se pensando que ela vai ter uma resistência boa ao acamamento. Aqui, nosso plantio foi realizado no dia 6 de novembro e a população inicial que nós trabalhamos com essa variedade foram 320 mil sementes por hectare e a população final, 290 mil plantas por hectare. Em breve divulgaremos para vocês os resultados de produtividade dos nossos ensaios com essas variedades. Por último, pessoal, gostaria de falar também da 7201, que é uma variedade que para a nossa região vai chegar em torno dos seus 115 dias. Aqui nós trabalhamos com a população inicial de 300 mil sementes por hectare e a população final foram 280 mil plantas por hectare. É uma variedade que tem um elevado peso de mil grãos, uma arquitetura bastante interessante, ela engalha bastante e é uma variedade que está entregando altas produtividades nas áreas que a gente já vem acompanhando as colheitas. Em breve também divulgaremos os resultados dessas variedades aqui no nosso centro de pesquisa. Pois somos a RAP e nunca descansaremos E nunca descansaremos